Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Clara, eu estou grávida de 38 semanas, o que parece mais uma 68, mas tudo bem, né? E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre ensaio maternidade, ensaio gestante. Fazer ou não fazer? O que fazer? Qual escolher? São várias questões que eu tive quando eu tava pensando em fazer o meu, né? E eu vou trazer pra vocês alguns pontos aqui que eu acho que vale a pena você pensar pra te ajudar a escolher que tipo de ensaio você vai querer fazer. Então vamos começar pelo tipo de ensaio. Então tem alguns aqui ou vários tipos diferentes de ensaio gestante que você pode fazer. O primeiro eu gosto de chamar de princesa encantada da floresta, que é aquele que as mulheres fazem com aquela saia, né? Top, aqueles arranjos de flor na cabeça, né? Tem também o ensaio mais sensual, que é aquele que você faz de sutiã, calcinha, né? Um short, talvez, que você faz em casa, na cama, né? Com o seu marido, aquela coisa mais sensual. Tem também ensaios temáticos, né? Então você pode fazer, sei lá, do Star Wars, você pode fazer ensaios temáticos da Moana, qualquer ensaio temático aí que você quiser. E dá pra fazer também um de um estilo mais casual, que foi o que eu escolhi fazer. Lógico que tem vários outros tipos de ensaio, né? Você pode fazer literalmente o que você quiser, mas eu acho que esses são os mais comuns. Bom, aí eu tava lá pensando, né? O que eu vou fazer? Que tipo de ensaio eu vou fazer? A primeira coisa que eu acho que eu tenho que levar em consideração é o tipo de relacionamento que você tem com o teu marido, né? Se você vai fazer um ensaio em casal. Vocês dois estariam confortáveis fazendo um ensaio ao ar livre, lá você toda maquiada, toda trabalhada na saia esvoaçante, ele ali do seu lado, né? Ele estaria ok em fazer um ensaio mais sensual, talvez mostrar mais coisas, né? É o tipo de ensaio que você ficaria orgulhoso de mostrar pro teu filho ou mostrar pra tua família daqui a alguns anos? Então, quando eu tava pensando a respeito disso, eu e meu marido, a gente é muito, muito, muito casual. Então, eu sabia que eu não queria essa superprodução de saias e tops e supermaquiagem e um monte de coisa e ele também não tem esse estilo. Então, eu sabia que pra ele seria melhor um negócio mais pé no chão, uma coisa mais descontraída, mais despojada, mais natural. Então, eu sabia que esse seria o melhor pra nós dois, né? Mas aí você tem que ver o tipo de relacionamento que você tá, o tipo de ensaio que você quer fazer. Eu pensei muito nesse tipo de ensaio também, em fazer no estúdio ou fazer ao ar livre. Eu, particularmente, gosto mais de luz natural. Eu gosto mais da luz fora pra poder fazer foto. Eu acho que fica mais íntimo, assim, mais gostoso, sabe? De ver, é mais legal de você ver as fotos desse jeito. Mas, de novo, é uma preferência minha. Você pode fazer dentro de estúdio com a luz branca, com a luz fria, né? Você que sabe. Se você for optar por um ensaio externo, você tem que pensar onde você vai fazer. Então, tem várias opções. Tem praia, montanha, chalé. Tem aquelas fábricas abandonadas, né? Tem vários... Tem parque ecológico, né? Tem várias opções aí que você pode escolher de onde você vai fazer o seu ensaio. E aí você tem que pensar no outfit, né? Na roupa que vai combinar com aquele local. Então, aí eu acho que vale muito a pena você procurar aquelas hashtags no Instagram, no Pinterest, né? Pra você poder ver e ter uma inspiração. E aí, minha filha, tu vai tirando print das fotos que você gostar, né? Pra você tentar fazer a mesma pose. Então, você não precisa ser uma modelo profissional. Você pode olhar as outras fotos, né? Copiar, fazer várias... Cria uma pasta no seu celular, vai tirando os prints e vai colocando lá as imagens que você acha bonita. As fotos que você acha bonita, as poses que você acha bonita. E no meio do seu ensaio, você abre lá o seu celular, dá uma olhadinha e fala, ó, vamos recriar esse aqui. Outra coisa legal de você pensar também são os fotógrafos que você vai escolher. São fotógrafos mais calmos, mais de boa? Ou são fotógrafos mais regradinhos, que eles querem aquelas poses montadas, né? Ou eles são aqueles que falam pra vocês irem e eles vão tirando as fotos. Então, tem vários tipos de... vários estilos de fotógrafos diferentes. E aí, você pode escolher um baseado no trabalho dele. Então, com certeza, ele vai ter um Instagram, ou vai ter um Facebook, ou vai ter alguma coisa. Pra demonstrar, né? Pra mostrar o trabalho dele. E aí, você olha e vê qual você se identifica mais. Acho que o último ponto aqui que vale a pena a gente conversar, e eu acho extremamente importante, é com quantas semanas você deveria fazer o seu ensaio. Seguinte, vários fotógrafos recomendam 30 a 33 semanas. Eu acabei fazendo o meu mais tarde, com 33 semanas. E eu não recomendo. Por quê? Eu tava com queixo duplo. Em todas... Em a maioria das fotos, eu tava com queixo duplo. Então, eu já tava gordinha, né? Então, eu não achei que ficou muito legal. Eu acho que eu deveria ter feito com umas 28, 29, 30 semanas. Acho que com 30 semanas seria, assim, o período ideal. Então, quando veio as fotos pra gente ver, quando eu fui escolher as fotos, eu não conseguia escolher foto. Porque, tipo, eu tava todas assim, sabe? Com aquele queixo duplo, assim. Então, cara, não recomendo que você faça, espere muito pra fazer. Sua barriga vai tá bonita, vai tá enorme, mas às vezes você tá com a cara inchada, às vezes você tá com o pé inchado. Então, não espere muito pra fazer. Eu acho que o ideal seria 30 semanas no máximo. Eu acho que já estaria bom já, porque no meu caso, não deu muito certo. Então, é isso. Espero que essas dicas ajudem você a tomar decisão, né? Que seja melhor aí pra você. Lembrando que essas fotos serão eternas. E você vai mostrar pros seus filhos, pros seus... Pra sua nora ou pro seu genro no futuro, né? Pra tua família. Então, toma cuidado pra ver o estilo que você vai escolher. Pra ver se realmente você vai ser atemporal, sabe? Se vai ser aquelas fotos, assim, que vão ser lindas independentemente do tempo, tá? Então, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!